Olá você, que bom estarmos juntos em mais uma edição do nosso programa Voz de Deus. Por favor, me permita fazer uma leitura bíblica com você, contida no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 9. Que nos diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser um ser bem-aventurado é ser um ser muito mais que feliz. E ser um ser muito mais que feliz é ser alguém que vive em felicidade. Se eu estou cheio de felicidade, me torno um bem-aventurado, alguém bem sucedido, alguém bem animado, alguém bem forte, alguém que não vareia entre ânimos duplos, mas mantém o ânimo da alegria que a felicidade produz. Quem está nessa condição se torna um pacificador, ou seja, um condutor de paz. Os inúmeros desafios do cotidiano da vida têm produzido na vida das pessoas angústia, agonia e, por consequência, perturbações que tiram o sono, geram a insônia e vão trazendo inúmeras raízes de rancor e dor existencial, levando-as a uma estima baixa, levando-as a opressão e a depressão. A proposta do Evangelho de Mateus, a proposta cristã é que você seja um pacificador, um condutor de paz, aquele que une pessoas, que une pensamentos, ideias, que une conceitos e que traz equilíbrio para si e para todos quantos os rodeiam por um conjunto de relacionamentos. Ser um pacificador é ser um feliz, um bem-aventurado. Por que não ser um pacificador na sala de aula? Por que não ser um pacificador no ambiente de trabalho? Por que não ser um pacificador no relacionamento com os amigos em um clube, em um campo de futebol, num salão de beleza? E, sobretudo, por que não ser um marido pacificador, uma esposa pacificadora, um filho pacificador e viver no lar e no ambiente de plena paz e eterna bem-aventurança? Essa também é uma proposta de Deus para nós, não somente termos a paz, mas sermos o condutor dela para que possamos, como cristãos e também como sociedade, vivermos dias melhores do que aqueles que estão sendo manifestos. Fico eu aqui na expectativa, que esse tempo tenha abençoado você. Um forte abraço e até a próxima edição! Oferecimento ProPesca Recrio Contabilidade Minuto Lux Saúde Quântica Impicestore.com Sul Cosméticos E Tiquinho de Gente C E TINK 5 R